A grife das aparelhagens, tudo que ele toca, vira moda no Nato do Pará. A grife das aparelhagens, tudo que ele toca, vira moda no Nato do Pará. Seu amor não é sincero, bem melhor assim. Parazinho, parazinho, eu quero com você, viver momentos mágicos. A grife das aparelhas, tudo que ele toca, vira moda no Nato do Pará. Mais uma vez, quero dizer te amo, amo você. Mais respeitado do Estado, papai, tá aqui comigo. Sacinto Tavares, olha o seu boneco, Dona Sandra, Lidon Malita, todo mundo junto aí. Quando a festa começou Agora com você Ombro do Lava Chato, graça a banca, graça o quequê por ali, um abração pra vocês. O que eu queria existir? Rafael, a minha é o nome dele! A vida é a vida Três, dois, três, dois, três, dois, um, e dança! Dance comigo Fique comigo Mais uma vez Quero dizer te amo Amo você Amo você Amo você E vai dançando assim, ó Três, dois, um, e dança! O Agenel do Cedro Meu amigo Chico Mix O Furão, o Homem das Cavalgadas, também, tá por aí, ó Marquinha demais Ela se pôs ao sol Ela se pôs ao sol Eu não consigo mais viver longe de ti Chegou ele, papai! O incrível tá na área Lugar pra nós Anderson Gonçalves Amigo do Renato do Pará É por isso que eu falo assim, ó Aí sim é parceria de milhões Viga Bora Anderson, esse nome é forte, né? Esse nome é forte Jogo frágil, eu sei Ela me envolveu Agora eu tento ser Aí toca do nada aquela que ele gosta Aí ele viaja, viaja Só bebendo uma vai esquecer, papai Olha aquele palavra pra ela assim, ó Estou escrevendo esta carta pra dizer Estou indo embora Não aguento mais sofrer Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir Mas quando acordar, ao ler tudo, vai descobrir Que tão distante e muito longe vou estar De você e você de mim Tenho certeza que nem irás lembrar Que pra você eu já existi Fala que tá começando já já até a Mauri De que adianta E hoje o show vai ser completinho hoje, papai Pedir para o mundo que tudo está bem Enquanto eu tenho uma decisão A banalinha e o homem do frango mais barato de aceitar E se na minha ausência você descobrir Que me amava e não deu valor Não adianta me procurar Olha o seu boneco Eu saberei parar Vai lá e pra cá cima, boneco Tchau, amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau, amor Rafael do Lava Jato, Gaza Branca Tchau, amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau, amor Meu cunhado Hélito do Itapichuna O amigo Melão Toda a galera por aqui presente Do Itapichuna por aqui Bora, florzinha, senhor Vai marcante, vai marcante, senhor Tudo era belo, era lindo Se você pensasse Uhul Tudo era lindo, era belo Se você voltasse E o nome que é DJ Nonato do Pará Esse é meu nome Meu Só deixou mais ar que nela A palavra da Deus Sabendo que eu sou Apaixonado por você Sabendo que eu faço Impossível pra te ter E o vento O vento vai me levar Viaja, vai Vou voar Viajar E onde te encontrar Vou amar Te buscar O vento vai me levar Vou voar Viajar E onde te encontrar Julão de Mecânico Vou amar Te buscar E o seu cunhado Mangueirinha Bora, Anderson É o patrão da área, bebê Hoje ele tá na área Patrão Anderson Mangueirinha Já está na área E doce, doce, doce Bora Quando é madrugada Ouço um som legal Acho que vem de lá É o par Será que vem dali? Pode ser o rubi Os amigos do rolê do Itapichura Hoje ele tá no Jaxon O amigo Chino Pintura O amigo Chino Pintura Chino Pintura Por aí Ou é o JC Zoando longe daqui Tudo é meia noite Ouço o tropical Escuto o som do Mengão Toda a galera do Laguinho Por ali Doi, meu gente Trovão azul Nossa, é do Gleice Toda a galera Vitor Tem o Brasil Amigo Everton Marro, sua menina Amigo Everton E o Nova Dimensão Tem o Furacão Negro Aqui não fica de fora De uma, moleque Tu é doido Maradinho Ouro negro Impala Tem também Top Som Marxito Tavares Papai O caquiado vai A sequência Que meu patrão Mandem sua manguerinha Gosta E o Nova Vai puxando Vai puxando assim Vai Lá vai chato Casa Branca É no silêncio da noite Ou no raiar do dia Eu vou te conquistar Maria Olha o meu primo Max Braga Também na área Amigo particular E patrocinadora Viciado do Palazino Ele sabe que é nóis As horas vão passando Eu começo a pensar O melhor Uber Diverido Parado Amigo Giel Aqui o frio é quente E o pé Esse terceiro Esse moleque Já é doido DJ Nonato do Parado Maria 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 Terevinha Maria 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 Tu és a minha Maria 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 Esse é meu nome Maria 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 Tu és a minha Maria Já procurei por aqui Já procurei por lá Mas você não está E vai puxando assim Eu te dei o meu amor E você recusou Eu fui um bobo Aqui Amigo Que quer que pensei Eu fui um tolo Bora monar Tudo motor Bebê Vem nunca mais amar Pra não sofrer Outra ilusão Mas nem Hoje eu te encontro Outra vez Dizendo que quer Vim morar Comigo Loucura Vai ser de novo Acreditar Mentira Mentira Eu não posso Acreditar Mentira Mentira Eu não posso Te perdoar Mentira Mentira Eu não posso Acreditar Mentira Mentira Eu não posso Te perdoar E dança vai Aquele tempo era muita onda moleque Tu é doido Vai Quantas vezes eu pedi pra você Levar a sério o que eu falava Mas você não quis entender Me libera Eu já tô cansado Eu vi tanto papo furado Sem desculpa Eu já me entendi E aí professor Agora tudo que eu quero É ao lado do amigo Rafael Do Lava Chato Que essa brega Que brega qualquer Saia se brega Com uma morena Paz é com uma lorinha Sabeca Não quero nem saber De você Não quero Não quero nem saber De você De você Não quero nem saber Não quero Não quero nem saber De você Galera de Aturiaí Por aqui no Apoio Valeu Ela põe a mão na cabecinha E vai descendo 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 Sem parar Ela põe a mão na cinturina Danilo Duber Tirando 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 E o Danilo Duber Danilo Duber Aí sim é parceria de milhões Carimbó Carimbó Esse meu braga é carimbó Esse meu braga é carimbó Edielso Santos Estanário Meu braga é carimbó Um abraço a você Edielso Cassone Esse meu braga é carimbó 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 E vai girando Vai girando Vai tocando Assim Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Amigo olha e seus irmãos Sol de bobo Agua patroa Os amigos do rolê do Itapichuna Aqui do lado do Loulado do Pará Lico da Peixada, bora Lico Bebezão Turismo Esse amor é de medo Ele disse que é pé de mulher, até o sol rachar o barro Não tô a toalha, Bené Não tô a toalha, Bené Não tô tudo De amor Com seu jeito Se amar Anderson Gonçalves aqui do lado E a sua primeiríssima dama comigo, obrigado Anderson Ele sabe que é nós, depois de nós é nós de novo A te dar um Os moleques do rolê aqui do lado O amigo Lucas, galera do Itapichuna Meu cunhado Elito, também tô na galera O amigo Melão O amigo Gilson, velha guarda do Loulado do Pará Meu conterrâneo O foda chegou Nonato do Pará Pra você de mim Meu coração Tá te chamando Quer te seduzir Sargindo Tavares, também da Marambaia Quando eu te vejo Seu paisão boneco da Serra do Brilhado Dona Sandra De copiar Eu não vivo Para Anderson Sem você Eu não resisto Resisto Sem você Os cientistas E os consagrados Vão te conquistar DJs Edilson E Edilson É quem vai tocar E o Parasino, o que é que ele é? E Tony é O curacão O pretinho do frango Do sol O amigo Nilton Lá de Vênis de Belo Também na área Eu não vivo Olha o meu parceiro, Nilton Sem você Ele tá aqui no Parasino, Nilton Eu não desisto Parasino De você Fabrício do Pescado Agora sim, ó Fica com Ele, meu parceiro, manjoqueiro Prestações Presto Alugação do pacote aqui Rapidão, rapaz, vem Preciso Olha o top da Amazônia E o homem do top Matar saldo Ivana Jackson É um sentimento E o que? Nunca desista Parasino é o som 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 Vim você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Olá gente A gente que eu pede A compreensão da galera Aí por gentileza Que tá bem aqui na parte Aqui do lado Em frente do nosso Parasino Pra dar uma redada Rapidola aí Só encontra a galera Aí entra com os paredões De Bragança aí É que a gente pode fazer Uma parada bem bacana Aí, beleza? Bora arredar Rapidola a banca aí Do seu boneco Inclusive Só enquanto a galera Passa com os automotivos aí Beleza? Assim que eles chegarem Aí a gente dá ok Tá bem? É só pra entrar Depois a galera volta de novo Deixa eu te falar Por quanto eu te amo As minhas paixão É de meu primeiro Vai na cante assinonato Vai começar, meu amor Vai começar, vai começar Te esperei por tanto tempo Agora quer voltar Pensou em um minuto Se eu iria aceitar Merece um castigo Eu que não preciso Não me ligue mais Eu não sei o que eu faço Achar outra pessoa Não te quero mais Você que não me ama Só quer brincar comigo Eu sei que não quero Não me procure mais O amigo lindo da fruta Por ali Meu amigo Neto Esse é o Magazine Fechado com a gente Não te quero mais A loja que veste O mais barato Claro As melhores marcas Do Brasil e do mundo Dona Daiane Também por ali Minha patrota aí Toma lá Marcante assim Moleque Fala bandjogueiro É hoje É só na manha Só na manha É moleque É só do que eu quero Desse jeito Assim Esse meu primo é muito Anderson Fala pra mim Como é que é Anderson Vale Foi tudo um sonho O playboy também tá aqui E aceitou o curtir Só de boa com o Barazinho Mas nunca esquecer Que o amor é lindo Raio de luz Pode Oh my love O teu orgulho Foi maior Meu bem Desse jeito Não quero te machucar Eu me sinto livre E vivo nas nuvens Adeus Oh my love Eu não quero Nem lembrar O amigo Marcelo também O barbearia Fio Navarra Diga comigo Olá Marcelo E me esqueça-me Eu vou pra bem longe De ti Deve ser Assim Pra mim Pra minha senhora Leia Bela 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 Aí tu diz assim Me contaram que estás arrependido Sargento Tavares, também na área O meu do seu boneco, tá com o que eu achei de valeu, né? Ai quem dera que Um pacote pro neguinho Tá no caranão, João Amigo Chico, eu juro te comi que cê Sei que posso te encontrar a qualquer hora Só não sei como é que eu posso reagir Bora girar o HD e puxar o Sinonato, vai! Essa aqui, Fabrício, essa aqui, ó É do tempo que eu era moleque doido Fala, meu parceiro, vai, Anderson É doido, moleque É muita marcante aí, ó Eu me amarro todo dia Eu bebo certo com tua fantasia És meu tesouro E o Anderson fala assim, ó Tô para Não te troco por ninguém Fala aí que sou roleta e da bichona Brega com a Aqui do lado com o Nonato do Pará, obrigado Sou tomando Cunhado Wellington do Buragiri É o Danilo do Uber Autarquia pesada aqui comigo, vamos lá, Lucas É a mais gostosa do Lucas 1, Lucas 12, me pensou o turismo, lembra? Isso é que é ser um bom rapaz Ele me atende quando eu quero mais Fala, Bené, o que é que tu quer, Bené? Eu danço brega sem parar Ele que é isso aqui, ó Nonato E vem a sede e eu quero tomar E o que? Só bebo cefa, só bebo cefa Cerpe a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cefa, eu bebo cefa Lendo da fruta, só no carqueado Mulherinho, mulherinho Coração Só bebo cefa, só bebo cefa Cerpe a cerveja que me dá inspiração Aí eu no braço de uma morena assim, meu irmão É marcante, tu é doido, mulaque? Coração Danilo 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 do Uber Aí sim é parceria de milhões Cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Um cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amores Fala que tá gravando tudo ao vivo, ó senhor Vai! Num pesteira O meu sapato, usando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, a voz de caçador Que tentação Minha morena, me beijando O amigo Júnior, tu conhece, Cunés? Você conhece seu vová? Você conhece seu vová? Você conhece seu vová? Bora, Thiaguinho, espécie que é nosso aqui comigo Bora, Thiaguinho Vá, vá, vá Vá, vá Sabe aquele carinha que chega com você Com um papo enjoado que só vai te aborrecer Você começa a pensar Como pode se livrar Tantinho brega da moda Que é o brega do vá, vá Você conhece seu vová? Então vá, vá, vá Você conhece seu vová? Então vá, vá, vá Você conhece seu vová? Você conhece? Vá, vá Você conhece seu vová? O amigo Alisson Vá, vá E os amigos do rolê também O menino tá piscina aqui do lado Sem o alameu chegar em casa, papai Vem balançando o rodovinho Chegando Vem balançando o rodovinho Para começar domingueira, sai tema Para que o palazino já tá vivo, garoto E a festa vai começar E você vai dançar Aonde, brozino? Fala pra mim onde é Aqui no Parazin E pra agitar o povão DJ Paul e DJ João O amigo Netinho Esse é o Magazine Domingo comigo A Brunelista na mano E o Laudo Luíno da Fruta O Raleiro Para mulato No motorzão E meia Ele e as prestações Aqui do lado A Brunelias Ele tá com ele DJ Nonato A festa vai dançar E você vai dançar Dança A domingueira vem começando Assim, Nonato Desse jeito O primo Maxi Braga Ele gosta da sequência de verdade E o Nonato vai machucando Assim, onde? Ideal, dragão da vila Venho pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha Cola do testa com testa Essa dança muito louca Eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada Pelo dragão O amigo Grace Domingo Bacília Braduginha Gita que é legal O da Santiago No apoio Vai Gita que é legal Dança, balança Gita que é legal A festa é mais bacana Gita que é legal Gita que é legal Vai Nonato Vai Nonato Não alivia Vai pra cima Três Dois Agora desse jeito Bala desse jeito Assim, Nonato Agora vai Vai Vai, 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 vai Bala, Neto Não é assim, ó Vivo seguindo a sua sombra Onde você está Não me conformo com a distância Vou te procurar Apaixonado e muito louco Cheio de amor Você é a luz que me ilumina Eu amo você Se ainda estou por esse mundo É pra te pertencer Nada vai mudar essa história Venha se entregar O nosso momento é agora Vamos nos amar Meu amor Sou louca por você Sem você Eu consigo viver Fabrício do Pescado Olha, Fabrício E meu amor Sou louca por você Balança E dança assim, ó Vai num bastidão Vai num bastidão, meu senhor Ronaldo Tavares O Mochulo O homem do Mercadino Micael Tomini E o Márcio Braga Galera de Frente Belo Por aí, ó Acho que eu mereço E me faz Mas insiste Mas é pouco pra você Chaguino Chaguino Maraquias Isso E o Guilherme Braddock Aqui comigo Faz Olha pra mim Faz assim Há um tempo Desse sofrimento De amar Você assim E aí, Anilson Mangarinha Tá tudo certinho aí, papai Dava Pega só um gelo ali Na banca do Everton Marrocha do Laguinho Que eu pensei Que podia ter E vai dançando Machucando Vai dançando Vai machucando Assim, ó Pop-i-som, pop-i-som Pop-i-pop-i-som Pop-i-som, pop-i-som Pop-i-pop-i-som É um pop-i-som Que agora vai dançar Vai dançando assim agora Camoévi Party Camoévi Party Camoévi Party, minha gente, vamos lá É aqui no Palazino que o dia vai pegar agora Camoévi Party, minha gente, vamos lá É no fiel verão da hora que a gente vai se encontrar Camoévi Party Camoévi Party Aqui o brega rola sopa e vai até o amanhecer A galera vai dançando, é diversão para valer Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão É no Alã que eu te encontro e vou te dar meu coração Camoévi Party, minha gente, vamos lá É no caldeirão da Alã que a gente vai se encontrar Camoévi Party, minha gente, vamos lá É no caldeirão da Alã que a gente vai se encontrar Camoévi Party Meu parceiro Neno do Frango Você fica a vontade Ele tá presídio com o palazino e o Maralelinho Acompanhado ou sozinho, você pode escolher A diversão é garantida e vai até de manhã Você quer curtir tranquilo, vem pro caldeirão do Alã DJ Nonato do Pará É no caldeirão da Alã que a gente vai se encontrar Camoévi Party, minha gente, vamos lá O palazino está começando já já, tem um top da Amazônia E o chogão preto do palandão, o palazinho Mas enquanto isso, o Nonato vai puxando assim, moleque Aí o Manguerino fala assim, ó O foda chegou Nonato do Pará Ele é foda Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor Meu amigo Aldo Lá do Laguinho, na segunda parte com a gente Obrigado Aldo E amiga Dona Nova também com apoio com a gente aí, ó Não faz assim, volte pra mim Sou louco porra O Joelson voltado comigo para o Joelson Está frio Meu cunhado Hélido também por ali, o melão O Danilo do Uber de Elcio Santos está aqui também Os moleques do rolê aqui do lado esquerdo, valeu Com dois segundos pra te amar Amigo Manjoqueira, onde o Rodrigo Alves aí Onde é? Fabrício Pescara, não é Fabrício? Tomaram os olhos no ar Sorrindo O amigo que me salvou, bue O Danilo tem que comprar uma geladeira nova Fio é o chuveiro Sonhar Explogiu até a geladeira Tudo que a gente viveu Explogiu Bate fortinho no coça E aí? Verdadeiro, amor Desenho e paixão Três, dois, um, agora Alô, moça, produção, chega aí, moça Conta pra mim que eu te quero Você sabe que eu não vou pedir pra sempre Fica assim, manhosa, eu sei que você quer O que é que tu quer, meu primo? Você quer um homem que te faça mulher Vem no meu colo, vem Vem aqui, meu neném Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Te fazer chorar Você é mais gostoso Eu quero te dar amor Alô, paixão Paixão Eu não vou te dar amor Eu não vou mais permitir O Adinael também no CEDO, também Chico Mixi Lá do Furão, os homens das calvalgadas aí na área Ele tá no setor, moleque, é doido DJ Nonato do Pará, o DJ Não sei porque você disse a ver Parece que esqueceu tudo entre nós Lembrança de você O nome do comercial Micael, lá do Fernandes Belo, tá aí comigo O pretino do frango, o professor Nilton Também do Fernandes Belo, tá toda a galera da área aí, bebê Lembrar de você O Edil Faria, o Rafa do Caraquinha também Teu nome eu apaguei e tirei do celular Amigo Lino do frango ao lado ali, meu amigo Néstinho O nome desse seu magaceno, manda-me lá, Tom O nome do motor, minha meia, prepara tudo que sabe do lingo O maior festival da região, minha Impressão total, sucesso, tradição É no Festival do Garanguejo na Serra do Priá E quem toca lá Barazinho Edil Fariaz Banda O Emerson do açougue aí Amiga Rosa também Rosa Santana, amiga Jason, tá na área Eu falei que hoje ia fazer assim, nesse jeito E domina com mais, chega o top de Gia Mauri E o show do Parazinho O show do WEG me faz sonho Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Do águia de fogo Amor DJ L só tocar Me junho a metalhar Os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Baby agora Joga lá Bracinho e vai Faz o S E faz o P do Parazinho É o som do águia de fogo Faz o S Com o super pop O arrasto é fogo DJ Lêncio De junho pop Mecaneu do santo sassu Super pop O águia de fogo E o nosso paredão Bracinho trabalhando sem meu oferecimento Que distribuidor a barra do seu amigo Joaquim Distribuidora a saiu do bar O show do WEG me faz sonhar Bora Anderson Convenência Convenência Mangueirinha Curtindo o som Do águia de fogo Amor DJ L só tocar É o som do águia de fogo Os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui O amigo velho da frutaria Três irmãs também Baby agora escuta Ele tá aí no meio da galera Mala velha Faz o S Levante a mão e faz o S É o som do águia de fogo Faz o S Com o super pop O águia de fogo DJ Lêncio De junho pop Jéssica de Marituba agora Pra ele O águia de fogo Três, dois, um Agora assinou na toa Vai Eu gosto de lembrar Desse tempo aqui DJ Meme Do portadão Traz o aparelhagem DJ Meme Para mulato do motome Menexiu Sargito Tavares Da Marambaia Tá aqui comigo A Luta Tavares E o Tio Boneco Tio Boneco Tio Boneco Quando paro de pensar em ti Você vive no meu pensamento Quando você tocou O amigo Mike Também deu a 160 O agente da oficina Do Kumaru Também pede um pacote Bora que a soma É pura curtição Chegado junto É bem cito e negro É de eu, sim, é de eu Bora Duda Tocando com emoção É você do Clayson Na bacia Todo mundo junto Aí na área Coração Aqui no som Que eles dão valor E eu faço Parazinho Solta a galera Do Mike De coração Bebe Eu faço Bebe E eu faço E eu faço E eu faço Bebe Solta a galera Do frango Mike Aqui comigo Bora brechinho Treme treme Do Jutaí E vai puxando Lá pra cima Vai Vai Vem, 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 vem pra mim Agora amor Vem ficar comigo Rodrigo Alves E o seu baissão manjoqueiro Aqui na frente Hoje eu vou sair Curtir o Parazinho Aqui é só E o DJ Juninho Até tomar Novo Super Pop Do Jumar Do Jumar Do Jumar Do Jumar E do Jumar E do Jumar E do Jumar O Jumar Levanta a mão Já, já, pra soma e subir, papai Do Jumar E do Jumar E do Jumar Vai mais uma, vai mais uma, vai mais uma, se não atou E aí meu parceiro, mandei sua mangarina Escuta a minha voz Maurício Tavares, também Renato Diniz Os homens de patrocínio, nosso pareidão Barazinho Grado Que é o escudeiro do Nonato aqui, Bebezão Turismo Tá junto com a galera da Basília, bora Bebezão Treme, treme do Jutaí Eu não consigo Para a batata Para a batata Ele também tem a cena, ele sabe que é nóis Depois de nós, é nóis de novo, digaçado Que me faça esquecer Renatinho, hoje eu vou tocar a tua, digaçado Luciano Meu amigo do também Do barrigudo, do gordo, também brabo, tá na área E toda comitiva daqui, Chutinho Maradona Você me enlouquece E me deixa confuso Bora, 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 bora Vem amor, vem vendo aqui especial que eu te dou E só pra você E só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima Bora começando, bora começando Bora começando que o Nonato já chegou aqui no Parazino, Parazino DJ Nonato do Pará Bora, 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 bora Socorro Miranda Patrocinadora vicial do Parazino, Professor Nando Você já falou pomô da sua vida Para, vai Muda minha vida, essa distância só me faz sofrer Tô sentindo tanta falta de você Tô quase pirando, tô pra enlouquecer Ó lua que ilumina o meu céu e olha por você Faz essa distância desaparecer A noite tá me chamando, posso te esquecer Vou, vou comigo em sonho, vou dançar DJ Chico vai detonar Eu vou me divertir, mas não te esperar E arrasar O meu coração que só faz chorar Eu te juro não deu Você me engano, me deixou triste Fica o pacote não Eu te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer E você, 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 você Ferriu Ai, 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 ai Acabou É uma manha de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem que dizia assim O amigo Miguel do Pris, o apagadão Mas é tempo que eu não vi esse moleque numa velha Fala Miguel Fica Daniel, eu também, bora manjoqueiro Aqui pra gente no som da agressividade Falei com Parasígo, ele não acreditou Contei da nossa vida, nossa história de amor De tudo que vivemos, que pena acabou São amores que vêm, são amores que vão São amores que vêm, são amores que vêm São amores que vêm, são amores que vêm São amores que vêm, são amores que matam, machucam o coração Manda, quero mais um fenômeno de melodia Tocou no celular, a gente dizia assim Apesar dos nossos planos, tudo que vivemos Fabrício do Pescado Liguei logo pra ele, mas deu fora de área Falei com meu amigo, ele não acreditou Contei da nossa vida Por onde eu vou, penso em você Não aguento mais, viver assim A noite cá, não te esqueci Meu amor Já dá pra te esquecer, vou como visto Aqui no Parasígo Pra encontrar você O DJ Nona, tudo pagado Vou como visto Vou como visto Vai girando Vai girando, vai girando, vai Toma, 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 vai Vai fumando, vai bebendo Aí no caquiado, balançado, caquiado, balançado, caquiado É ele, é ele, é ele que tem dona É ele, é ele Luciano O homem do barrigo do barbo Também está aqui comigo Para a Jacina da Pop Vai começar a pressão 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 E quando a pressão vai aumentando O Donato vai sincronizando Já chega o top da Amazônia E o show vai ser completo Vai começar a pressão Vai começar a pressão Vai começar, vai começar Vai começar Vai começar a pressão Vai começar a pressão Para começar desse jeito assim Vai fogo Tô tremendo todo com o passinho do passinho do É só uma botada na novinha, uma botada Eu gosto muito disso, isso é muito legal Treme no passinho, treme, treme no passinho, no passinho Tô botada na novinha, uma botada Joga um brim, 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 joga um brim Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Vem, 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 coloca um brim, vem, coloca um brim, vem, coloca um brim Meu amigo Rafael e empresário forte Abre a sentona venceu Na Copa de Atura e aí também O nome do Lava Jato, Casabranca, ganhou hoje 5 a 0, time do Casabranca, tu é doido? Tô passando mal Tô passando mal Lava e fogo Lava e fogo Então, fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo no parque Pegando fogo Pegando fogo, tá pegando fogo Pegando mel Explode o bagulho Explode o bagulho Só os caras doidos, joga a mão e dá-lhe sal Joga e dá-lhe sal, joga e dá-lhe sal, treme, treme mais Sal, sal e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando 3, 2, 3, 2, 1, mais um Devine, monta a peça do Itapixu na bala, devine, devine, moleque Não pode me ver na rua, que já morreu sem bante Ela não pode me ver, que já morreu sem bante É no parque, não mais? O netinho é essencial, magazine comigo, valeu Só porque eu tenho dinheiro e a cara de mediante É da pata Toca o caqueado que é galera, quem doida? Toca o caqueado que é galera Vai no bastidão, vai no bastidão Vai no bastidão, vai no bastidão Senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do bolo Me xingou que esse bolo vou te amassar dentro do bolo 3, 2, 1, mais um Senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do bolo É o revolte contra o mundo Eu enfrento tudo Ah, meu Marcelo Rodrigo Alves 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 Vai no manjuqueiro, vai, vai, vai Que chegou Tudo que a gente conquistou Para então, para assim Que pra sempre é só eu e tu A menina do tio boneco arrebentando aí, ó E o no bastidinho chegou Se fosse o Miguel vai buscar o Prisma É aquele encontro, Miguel, tu sabe Pra galera, dá espaço pra galera sentar com os automotivos aí Agora o bicho vai pegar, valendo, vai Vai, mano Batida, hein Marcos Cauê BBS DJ O Danilo do Uber Fechado com o Nonato do Pará e de Elcio Santos Estamos juntos Todo mundo falou Danilo do Uber Era frágil de paz Esta aí é a parada, beleza Fica a paz Mas não houve ninguém Renatino, o que é que o Nonato é? Então vai É DJ, moleque, bom Tem experiência Ele tem experiência É o DJ 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 Esculpa a chocolate Toma, 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 toma Tá ok Tá bastardo, então joga tudo Vem que vem Outra vez Sentar pro chefão Salaquinha de biquíni Tava na pressão Tava querendo rever Toma na batida, toma Professor Armando, Socorro Miranda, os patrocinadores oficiais do Palazinho Cadê o Maguito, tá aí, tá? Alô, seu Maguito, cadê você, papai? Esse Maguito é velha guarda do Nato, do Palazinho Meu carinho, meu respeito, não só ele, como toda a família Maninho da minha professora, Socorro Miranda Renato Diniz, o Paulino, tá na área Vai no Nato, vai no Nato, vai no Nato, vai no Bacidão Vai no Bacidão, vai assim, ô Bacidão, Bacidão E nós perdeu mais tempo na vida E nós deixou o primeiro de funha Joga na Bacidão, assim Vai, é, é Já, já tem um top da Bacidão E o som do Palazinho vai pra cima DJ Josué Salis Vai no Bacidão, vai no Bacidão, vai no Bacidão, vai Boa, senta, caxereca devagar Treme, treme do Jutaí, o molato do motosome, ame Vou perentrar, vou perentrar Fechado com o Nato no Palazzo, sábado Vou perentrar Serra do Piriano, festival do caranguejo Joga a rabeta pra nós, joga a rabeta pra nós Bota a bomba da mão do chão e vina a mão do pé Bota a bomba da mão do chão Bota a bomba da mão do chão Bota o Bacidão, vai no Bacidão, vai Bola a manjoqueira Vai no Bacidão, Bacidão, Bacidão Abriço do Pescado Bala, bagulho Bala, miguel, do brisão, vai Bala, bagulho Bala, pegar o brisão, lá, miguel, bora Olha como a tropa tá Deixa o negócio ficar bem fluido, bê Olha como a tropa tá Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do chão, o jatão não vai mais sair Eu sou o campo perfeito pra iludir Mais uma assim, ó Ainda não se ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa Obrigado, me moçando, mandioqueira Prestações, tamo junto, mano Vem se envolver com a bunda balança Se tu tá carita, vem aqui pra fora, lança No final da noite, ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa, com essas amigas viram Ela quer se envolver, se envolver Tu a bunda balança Se tu tá carita, vem aqui pra fora O amigão Carlinho do Esmero Também por ali, por aí, Carlinho Agora que o Donato só tá aquecendo Já já tem o Tabi da Amazônia Põe a cozinha pra cima e grita Vai, 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 vai Bora, seu amiguel do Prisma 3, 2, 1, всем a loto Vai, fogo Joga, 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 joga lá pra cima agora Vai botar elas pra mamar, mas é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador Eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Eu já te perdi pra ela de uma vez Mas você lembrou do que a gente fez Deu outra chance ao nosso amor Pensei que você ia me abandonar Me deixar sozinha, me fazer chorar Que bom que você voltou, mas tá na cara que você tem outro amor Ela chega pisca quando passa, ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão, ela vem me dando sentadão É que ela fode muito bem, igual ela eu acho que não tem Isso, fala assim, não alivia Vai botando fogo na machina Vai botando fogo na pressão Vai no balançado, caqueado Balançado, caqueado, balançado Toda galera de Bragança, desaltou meu time, estamos na área O Danilo da Carreta, a Vega, a Vigarista E o Júlio do Céu, tá 0800, está aqui Olha o Maxon Projeto, hein Olha o Maxon, vem Já já o bicho vai pegar valendo Vai Gabriel Um copão de uísque, balinha do amor Sem grama de hache, hoje eu tô que tô Um copão de uísque, balinha do amor Sem grama de hache, hoje eu tô Meu bom então, meu bom é O som da agressividade Vai Miguel, vai me gostar o briso Miguel, vai Vai num parcinho, vai num parcinho com o Nonato assim Eu gosto de forró, que acho bem melhor Quando o forró é daquele arrepiado Olha a morena vai na frente Nonato aqui curtindo, só fazendo caqueado Só fazendo caqueado Eu gosto de forró, que acho bem melhor Quando o forró é daquele arrepiado Olha a morena vai na frente Paredão, parazinha E atrás só fazendo caqueado Caqueado, caqueado, caqueado Pretino do frango, Renatinho Tô na área Pretino do frango, professor Newton Faqueado, pra que Toda a galera de Fernandes Bela aqui no Palazino, vai DJ Nonato do Pará O foda chegou Nonato do Pará Coladinho com rostinho coladinho Molhadinho de suor A discoteca A discoteca dança de americano Homem entra pelo cano rebolando o sol Alô, Maxon A verdade, Benazino, chega mais com o Maxon aí, rapidola É isso, Maxon Já já pressou, mas fluiu Só, só, só É por isso Agora que aqui vai explodir tudo Chama essa turma na pesadinha Chama essa turma na pesadinha Baby, come down Come down Chama essa turma na pesadinha O Maxon, vai, vai, é o nome do moleque O Maxon, vai, vai, é o nome do moleque O Mara Netinho é assim, seu magazine O Maxon, vai, vai, é o nome do moleque O Danilo do Uber também presente, mano, é Danilo Vai, vai, vai Vai ter condição Velho da frutaria, tem os irmãos do Minara Para meu primo, Maxi O chão vem reclamando Para o chão do comercial do Miguel, tá aí, ó E hoje tem pressão Eu não abro, não O brindariou Vai ter condição Bora botar pra som, bebê Eu vou dançar piseira e tomar drago A água É louvãozinho pra tocar no carregão É amigo Gleice da Basília e é do da São Tiago Vamos buralinho, bora Netinho É a CCL Magazine, o preço mais barato do Brasil É apertar o meu primo Fabrício O José Alexandre, tá de boa, não é Monércio com a gente Fala que cheguei no pijão Tudo pra cestar O uísque e reggae e burro pra galera endoidar Alvinha me chamou pra fazer o rachachá Seu som do paredão, ela quer dançar Olha o carbono e tem gasolina também por ali, ó A gel do comarul da oficina Essa tá, seu som do paredão, ela quer dançar My life's a beautiful sea I choose to be happy You and I, you and I Paragassum, pagode, buchinha, aqui no malakia Só a pidola aí, ó My life's a beautiful sea I choose to be happy No, you don't need nothing on me No, you don't need nothing on me No, you don't need nothing to say No, you don't need nothing on me No, you don't need nothing on me Amigo Aldo, Domingo Maguino, Amiga Jayce Dona Nova, toda família presente por aqui E pegar o sol com a mão, toro com a brecha da chinela Andar descalço com o chão De mantelo vai ser grande Hoje aqui é putaria O carro cheio de kenga, só volta no outro dia Simbora que hoje é dia De pegar o sol com a mão, toro com a brecha da chinela Andar descalço com o chão De mantelo vai ser grande Hoje aqui é putaria Senhora, só vem ver essa cena aqui Eita de engraçado Mas ela vem na cavalgada, senhor E ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana O amigo Luciano do Barricudo Gordo Vem daqui meu amigo Zé Cino da Pop e também Rosete A mulher do Zé Cino da Pop, tá todo mundo aí Puta rara, e assim ó Toma, toma, vai ser cavalona Toma, 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 toma Vai ser cavalona Toma, 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 toma Vai ser cavalona Toma, 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 toma Palma, joqueiro Fabrício Pescado, mano, eu sou Miguel Nilson Júnior Mestre Miguel, oi que ali no palazinho daquele Dejeito Vai do que aqui é do balançado, senhor Toma, 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 vai Tem, 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 tem Tá pra mim, recognised ��e que eu vou Tacando nessa nova dentro do voo O homem da peixaria que vende mais barato aí na rua 13 de mar Ao lado do gerente mais top que ele gosta Qualquer semelhança não é mera coincidência aí Eu sei que qualquer semelhança não é mera conheça o ganho O homem da peixaria que vende mais barato aí na rua 13 de mar Me chegou que esse popô vou te amassar 3, 2, 1, vai Eita, bota a gói já de rola Vai pra bater no paredão e se eu não vou bater Bora Renatino, pega ali e dança aí Renato Vê, vê, ano aqui de neto, nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha E o Danilo vai só no caquinha Ela andava de busão, não nada a ver Paulo Roberto é o nome do garoto, cadê ele? Eu vou comer, trabalha com o que essa novinha E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto